O sol perguntou à lua O sol perguntou à lua Quanto há, quanto haverá amanhã cedo Quanto há, quanto haverá amanhã cedo Dos olhos teus à vista Dos olhos teus à vista Que vem o sol cá fazer Que vem, que vem o sol cá fazer E o sol perguntou à lua Quanto haverá amanhã cedo Avistado os olhos teus Que vem o sol cá fazer E o sol perguntou à lua Quanto haverá amanhã cedo Avistado os olhos teus Que vem o sol cá fazer O sol perguntou à lua O sol perguntou à lua Quanto há, quanto haverá amanhã cedo Quanto haverá amanhã cedo Quando haverá amanhã cedo Dos olhos teus à vista A vista que vem o sol cá fazer Que vem, que vem o sol cá fazer Que vem, que vem o sol cá fazer Que vem, que vem o sol cá fazer